Fala, galera! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E como vocês puderam talvez perceber pelo título do vídeo, o assunto é sério. Na verdade, eu vim atualizar a vocês, que muitos me perguntam sobre o Joaquim, como é que tem sido a evolução dele. Pra quem não assistiu o vídeo sobre o que eu tô falando, né? Quando eu postei aqui sobre a questão do atraso da fala do Joaquim, Marcelito vai colocar aqui pra vocês conferirem. E como já tem um tempo que eu gravei esse vídeo, eu vim atualizar vocês. Mas antes de mais nada, se você não me segue, por favor, é tudo Rá Caminelli. Vem acompanhar lá nas outras redes sociais, que é tudo Rá Caminelli, pra gente ficar mais juntinho. E assim, eu queria muito bater um papo com vocês a respeito. Eu expliquei um pouco melhor lá sobre a minha ansiedade. Recebi inúmeras, inúmeras, inúmeras mensagens, comentários de vocês. Muitas opinando, dando o seu pitaco, compartilhando também a sua experiência com seus filhos, o que eu acho muito bacana. Afinal, esse é o intuito de eu compartilhar com vocês a experiência e tudo o que tá acontecendo comigo e com o Joaquim. Inclusive, ele tá aqui, ó. Joaquim, dá oi. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem. E, pois é, gente, o Joaquim teve uma ótima evolução. Deixa eu... Eu não lembro onde eu parei no vídeo anterior. O que acontece? O Joaquim fez três anos agora, em agosto. E antes de dois anos, ele já tava tendo atraso da fala. E aquilo me deixou muito ansiosa. É claro que a gente não pode comparar os nossos filhos com as outras crianças. Enfim, mas existe um marco, sim. É importante que a gente procure ajuda o quanto antes. Porque, assim, quanto mais ajuda, nunca é demais, gente. Então, assim, o que eu fiz não foi nada que pudesse prejudicar meu filho. Muito pelo contrário, pra ajudá-lo. Então, no final do ano passado, eu fui pra fono. Antes de ir no fono, eu fui no motorino. Ele fez toda a audiometria, deu 100% ok. O médico, na época, falou que ele não tinha freio de língua. Que é uma linhazinha aqui, que talvez possa prejudicar na fala. Muitas crianças nascem com isso, até prejudica a amamentação. Normalmente é identificado já de bebê, mas ok. Ele não... Ele falou que não tinha. E aí, eu procurei uma fono depois da audiometria. Porque a fono ia pedir a audiometria. E nisso, a gente começou todo o tratamento. Lá, eu amo a fono dele. A Marita é incrível. Só que ela atende só uma vez por semana. Na verdade, não é que ela só atende uma vez por semana. Ela só tem horário uma vez. Ela até me indicou, tem outro fono. Então, assim, ela via que eu tinha uma ansiedade. Vocês mandavam muita mensagem e tal. Eu falei assim, ai, gente, quando aliviar meu coração, eu vou procurar um neurologista pediátrico. Então, eu fiz isso. Procurei um neuro. E a neuro não fechou o diagnóstico do Joaquim. Mas foi descartado qualquer possibilidade de autismo. Claro que ele é uma criança que, na época, quando eu levei, muito pequenininha, gente. E o autismo nível 1, ele é muito, muito singelo. É até difícil de perceber. Então, assim, mas de qualquer forma, ele atingir, ele não tinha algumas características. Muitas de vocês falavam do espectro e tal. Não. É, de alguns movimentos que ele fazia criança normal, né? Mas, assim, foi pra deixar meu coração mais aliviado. Mas ela não descartou a possibilidade de um TDL, né? O possível, não vou dizer problema, mas condição que ele tem é que é o atraso da linguagem. É um transtorno da linguagem, um TDL. E isso acaba tendo atraso em todo o desenvolvimento, porque a comunicação, ela é muito importante. Diante disso também, eu cheguei até a fazer uma avaliação no Kid Brands, que eu vou deixar até aqui pra vocês, que eu achei super interessante. Eu fiz uma avaliação gratuita. Inclusive, lá no perfil deles tem um link de acesso pra vocês também terem essa avaliação gratuita. Que, na verdade, é uma plataforma 100% online também. Que existe essa questão do fono também, que você pode fazer em casa. Eu vou até mostrar pra vocês, Marcelito. Coloca aí na tela um pouquinho de como foi. Eu gravei um pouquinho pra mostrar pra vocês, porque eu achei interessante. Porque como o Joaquim não tinha fono mais vezes por semana, que seria muito importante. Eu achei essa plataforma. Na verdade, foi uma indicação de uma amiga que eu achei bem legal. Por isso que eu tô compartilhando com vocês. Ele fez uma avaliação lá, fez a sessão gratuita. Então, é 100% online, 30 minutos. E é até criança de 14 anos. Na verdade, eu acho que é de 4 a 14 anos. Eu mandei mensagem pra eles perguntando se eu podia fazer. Porque o Joaquim tinha completado 3 anos. Então, é até 14 anos. A gente também tem psicologia infantil lá. E é uma plataforma super bacana. Que aí também facilita muito na questão de você não poder sair de casa levar seu filho. Eu tenho um problema com isso. Porque quando eu vou levar, às vezes, no fono, que é presencial. É uma correria, sabe? Eu tenho que reservar aquele período ali. Pra estar saindo de casa, mais tempo, trânsito, enfim. Então, não deixe de ser uma opção a mais pra que o seu filho possa ser ajudado nessa questão. Vai ser dia de conchuto aqui no Kid. No Kid Prince. Só que eu tive que acordar essa pessoinha. Quer consultar às 4? Eu tive que acordar 15 pras 4. Senão essa pessoa ia ficar dormindo. Já tô aqui, ó. Conectada. Esperando só o quê, ó? Três minutos, falta pra consulta, filho. Vamos sentar aqui com a doutora Tarifa. Três minutos tem a consulta dele aqui online. Você conhece, Jaquim, as borboletas? Isso, as borboletas. Pronto, agora todo mundo está brincando no parquinho, colorido. O que é isso aqui, gente? É, acho... E se você conhece, ele parece com o quê? Com o sapo ou com a joaninha? Então, foi uma opção que eu achei. Inclusive, eles têm um código promocional que você também pode... Você ganha duas sessões extras fechando com eles. Então, era uma alternativa pra mim também. E eu achei super bacana, porque é bem lúdico, intuitivo, sabe? Eles colocam uma tela, como vocês podem perceber aí no vídeo, tipo, com imagens, desenhos, interagindo com a criança. O Joaquim, o único problema é que ele tinha acabado de acordar. Isso também é um problema, tanto no fono presencial, porque ele dorme, normalmente, depois da escola. A escola dele, ela termina uma hora da tarde. Na verdade, termina até antes, mas ele fica num horário extensivo, porque espera o Davi que saia uma hora da tarde. Então, quando ele chega em casa, gente, ele almoça na escola, ele já está muito, com muito, muito, muito sono. Então, isso prejudica muito. Quando chega na fono, que o horário é duas horas, quando a gente sai de lá, ele capota no carro sempre. Então, aconteceu isso também no dia que eu marquei com o Kid Brance, porque ele também tinha acabado de acordar. Mas ela tem uma sessão mais lúdica, sabe? Eles colocam desenhos pra fazer com que a criança interaja. Então, você consegue... O Joaquim, por mais que ele seja difícil, dessa questão de atenção, de você captar muito dele, ele evoluiu muito. Então, assim, a gente conseguiu perceber essa evolução até em abril desse ano, onde a gente viajou pra Disney. Eu compartilhei com vocês alguns vlogs aqui. Inclusive, falei isso nos meus stories, acho que eu falei também nos vídeos, no vlog, que ele repetia tudo que o Davi estava falando. Coisa que, até então, ele não fazia. Ele não chegava nem a repetir as coisas que a gente pedia pra ele falar. Tipo, fala isso. Não, ele não falava. Antigamente, era só água, papai, ele não falava mamãe. Então, quando ele começou a falar mamãe, pra mim, foi incrível. E pode parecer bobo, gente, mas cada evolução do nosso filho, cada passo é uma comemoração, é pra gente comemorar. E entender que isso vai ser um processo muito demorado, que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter persistência, a gente tem que ter esperança, sabe? Mas eu acho que o intuito desse vídeo é justamente vocês procurarem alternativas pra ajudar os filhos de vocês. Eu vejo que muitas mães negligenciam, eu vejo que muitas mães, às vezes, querem tampar o sol com a peneira, ou achar que seu filho não tem nada. Inclusive, eu tive isso até em relação ao pai do Davi, que o Davi tem TDH e ele falava que não tinha, não sei o quê. Então, quando você... O problema é que a criança, como a questão do Davi também tem TDH, o que acontece? Ele pode ser prejudicado isso a longo prazo, no futuro. Não que vai ser tarde demais, mas o quanto antes você ajudar o seu filho, é melhor. Então, hoje em dia, graças a Deus, existe muita informação aí, existem profissionais especializando na área. O Joaquim, ele teve uma evolução, como eu disse, muito grande. É claro que quantas vezes eu fiquei angustiada e compartilhei com vocês quando eu ia na escolinha dele? Isso também é um fator que eu compartilhei da outra vez. O Joaquim tá na Mepober, que é a escola também do Davi. Só que, nessa idade, é 100% inglês. Só quando vai pro pré-1 que começa o português. Mas é 100% inglês, então era uma coisa que podia também estar atrasando a questão da fala dele. Não que isso estivesse atrasando, tá? Mas pudesse estar demorando o processo de fala. Mas ele fala inglês e português hoje. E ele entende inglês e português. Ele já tinha esse entendimento de inglês. Quando eu levei na neura, ela percebeu que ele tinha toda a interação. Ele olhava nos olhos, interagia. Ele entendia tudo que era falado. Ele fazia todos os comandos que ela fazia. Então ela falou assim, Raquel, a princípio descartado essa possibilidade. Mas o que a gente percebe? Eu percebo uma demora no desenvolvimento do Joaquim. Coisas que quando eu ia, como eu falei com vocês, que eu ia na escolinha pra ter reunião. E teve uma vez que teve uma atividade lá que era... Cada pai ia um dia, né? Cada mãe e pai ia um dia pra fazer uma atividade com as crianças. O Joaquim era o que menos interagia. Era aquele que não tava ali. Então a sociabilidade, a questão de você estar perdendo determinados passos na infância. Isso é o que me deixava angustiada, né? Do meu filho de repente estar cantando uma musiquinha. De meu filho estar de repente conversando com os amiguinhos. Na hora do lanche, todo mundo ali interagindo e tal. E ele era o mais quieto, né? Ali meio que no mundo dele, vamos dizer assim. O que hoje está completamente diferente. E isso foi antes de abril. Isso foi antes de abril. Aí abril e teve uma evolução. As professoras já me mandaram... Você colocou aqui pra vocês. As professoras de imediato já me mandaram a mensagem falando Nossa, Raquel, que evolução que ele teve. Ele voltou interagindo. Ele voltou já falando mais coisas que ele não falava, né? De repetir as coisas. Ele não chegava e se comunicava. Tipo assim, ele tinha a questão de água, né? Papai, alguma coisa. Carro, carro, carro. Mas ele não chegava e comunicava assim... Não tinha essa interação, essa questão de se expressar Do que ele quer, do que ele não quer, né? Então depois, isso evoluiu de uma forma incrível. Então a última vez que eu estive agora na escola Que foi agora final do ano, que é o final do trimestre Do segundo trimestre Elas super elogiaram, falaram que Olha, Raquel, antigamente ele não chamava nenhum amiguinho pra brincar. Eu sempre via realmente na hora da interação do playground Que é a parte onde eles estão brincando, assim, na parte externa Ele sempre estava num canto, brincando sozinho. Hoje não, ele está junto com os amiguinhos Ele ria, ele pede ajuda pras professoras Coisa que ele não pediu, então ele fala assim Help, peace. Então assim, pra mim isso é uma grande evolução, sabe? Mas eu entendo que isso é um processo É como se ele completou três anos Pra mim é como se ele ainda tivesse dois, né? Porque ainda tem muito atraso também no desenvolvimento Porque isso acaba prejudicando Então assim, coisas que você vê uma criança de três anos Conversando com você, né? Tipo, cantando e tudo mais O Joaquim não faz Mas, por exemplo, tem uma musiquinha Joaquim, olha pra cá Vem cantar com a mamãe assim, ó Run, run, run away Ele não quer Mas ele teve um dia, eu até conversei com a pessoa Gente, que música é essa? Porque ele, do nada de madrugada, começou a cantar essa música e tal Só que ele, óbvio, ele não canta a música Como eu tô falando Mas ele bobiceava exatamente o sonzinho Vou até mostrar pra vocês aqui um vídeo também Que foi ontem Eu na cozinha com ele Olha só Não, cuidado É gostoso Não, não É minha É meu Eu sou pontada ou sou mão? É meu É meu Você quer outro? Outro Fala assim Quero outro Outro Não Quero outro Quero 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 o quê? Quero O Pão Iguais 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 Dois pães Chupães Chupães Então, o que que hoje eu faço pra ajudá-lo? Eu, por exemplo, uma coisa que ele faz muito na terceira pessoa Isso também é uma característica do Téia, né? Mas é como se ele tivesse, na verdade, bem no comecinho Então, é uma característica do Téia Mas qualquer criança que tá começando a falar Normalmente fala assim, terceira pessoa Então, tipo assim, não quer É a... Quer água Ele não fala quero água Quer água Não quer Bolo Você quer bolo? É Você quer bolo? Quer papá? Papá, não Não quer... Ó, papá, não Não quer papá? Então, fala assim Quero comer bolo Bolo Não, quero comer bolo Quero comer Fala Quero comer Bolo Não Mas repete o que a mamãe tá falando Quero comer Comer Quero Comer 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 Bolo Bolo Tá bom Então, o que que eu faço Eu tento fazer Estimular que ele fale da forma correta Então, quando ele fala assim Quer água Eu falo não Quero água, mamãe Ou quando ele quer mais água Ele fala assim Mais água Me dá mais água Então, eu fico fazendo Com que agora A gente possa também Eu vou te dar bolo Pode deixar É que ele consiga evoluir Nessa questão de completar as frases De fazer a frase Não simplesmente jogar as palavras no ar, né Claro que isso já é Como eu disse Um avanço Um grande passo Porque ele já consegue entender O que ele quer Ele consegue expressar nas palavras O que ele quer Não é só puxando e mostrando Hoje ele interage mais com a língua, né Com a comunicação Mas, como eu disse Igual uma criança Quando tá começando a falar Ela começa a falar palavras soltas Depois ela mistura duas palavras Depois ela consegue formar frases Então é uma coisa que a gente estimula E a fono até fala assim De justamente De conversar com ele Fazer com que ele Porque o que acontece Até na última audimetria Eu marquei novamente Porque a Marita Que é a fono dele presencial Ela cismava ainda Que ele tinha o freio de língua, né Então eu fui novamente no médico Mas foi 100% descartado Ele não tem nada lisinho E foi repetida a audimetria Porque ele tinha feito em novembro Do ano passado E graças a Deus Deu tudo bem Só que tem essa questão Assim Ele quando às vezes você fala Joaquim, você quer Vou lá pegar bolo Pode deixar, calma Vamos lá comer Ele normalmente repete A última palavra que você falou Então, por exemplo Agora não, por exemplo Joaquim, você quer pão Ou bolo Você quer bolo ou pão? Bolo ou pão Aí sim, mas tem vezes que Bolo ou pão Viu? Às vezes ele repete Quando você tá falando Bolo ou pão Você quer pão? Você quer água ou pão? Bolo Você quer água ou pão? Pão Você quer pão ou bolo? Bolo Às vezes ele repete Não é escasso Você quer shampoo Ou condicionador? Pão Você quer shampoo Ou condicionador? Pão Às vezes ele repete A última palavra que você falou Né? Mas, afim De certa forma, gente É isso É um processo O TDL Ele vai ter isso Pro resto da vida Claro que talvez Ele vai chegar Numa fase da vida dele Que não vai fazer diferença Mas até eu acho Eu tenho certeza que Desculpa o senhor Falar que tenho certeza Mas é só não me decepcionar Não criar expectativa Pra me decepcionar Mas talvez no desenvolvimento Na questão da introdução Da alfabetização Ele talvez possa ter um atraso É... Porque é isso É entender que ele Vai evoluir Ele vai fazer tudo Que uma pessoa normal faz Não vou dizer que ele é normal Mas... Mas no... Infelizmente Num... Num atraso É apenas isso Né? Então eu queria compartilhar Com vocês Porque eu acho que Toda ajuda Que os pais podem oferecer É sempre muito benéfica Como eu disse E a Fona sempre falava Né? A Marita falava Você não tá fazendo nada Além do que Você poderia já fazer Então você já está no passo Até falo com a minha terapeuta Você já está no passo Você já tá fazendo O que tem que ser feito Então... Dali Você só tá extraindo O que é melhor Né? E assim Uma coisa que é Super importante também Gente Eu sei que as pessoas Querem ajudar Compartilhando Seus experiências Eu falei isso também Num outro vídeo É... Mas eu acho que tem que ter Todo mundo um cuidado Quando você fala A mãe já tá angustiada No momento Ali com o seu filho E aí outras Vem comparar Vem falar assim Ah, porque ele faz isso E eu compartilhei isso Com a minha terapeuta Compartilhei com a Fona Compartilhei com a Neurologista Né? Ah, é porque ele fez Esse movimento Gente, isso não tem nada a ver Às vezes a criança nessa Eu vou lá, filha A gente vai lá Comer bolo Falar Quero comer bolo Quero bolo Quero bolo Tá bom É isso É um passo de cada vez Diariamente Você ajudando ele ali Nesse processo É... Você estimulando De todas as formas Também as atividades Que ele faz Ele faz a natação dele Ele tem o... O estímulo aqui da Silvana Que é a babá dele Desde pequenininho Sabe? Ela é super calma Eu já sou uma pessoa Mais agitada Mas assim Ela tá sempre comigo No Fono Sempre também Fazendo as atividades Que a Fono pede Né? Pra estímulo E você vê Essa evolução Você vê Seu filho se comunicando Quando ele falou Mamãe a primeira vez Sabe? Quer dizer Ele já tinha falado Mas ele parou Mas quando ele fica repetindo Mamãe, mamãe É muito, muito gostoso Sabe? E... Ninguém tira isso de você Às vezes eu olho pra ele E falo Gente, ele é um bebê Mas não é porque ele é um bebê Ele já tem três aninhos Ele tem E ainda tem, né? Mas... Quer dizer, ele tem E só tem três aninhos Mas... Você vê outras crianças De três anos Fazendo coisas Que ele não faz Sabe? É óbvio que bate Uma angústia Mas... Vai fazer Vai fazer Eu vou te dar Vovó E é entender Que assim A personalidade dele A calmaria dele Faz com que eu seja Outra mãe Ele conseguiu extrair de mim Uma maternidade A qual eu desconhecia E isso é dele Isso é dele É... Claro que eu fico Né? Não questionando Mas eu falo Ah sim, caramba Mas tudo que também Eu queria de calmaria De um filho Que eu pudesse ali Eu digo Vamos tomar banho Ele veio tomar banho Ele é tão obediente Sabe? A gente consegue tudo dele Mesmo às vezes Quando ele tá irritado Com alguma coisa, né? Digo assim Ah, não quero isso Não quero aquilo Aí você conversa com o filho Mas é necessário A gente precisa ir Ele vai lá e faz Sabe? É tipo assim É incrível É incrível O Davi Ele sempre foi muito agitado, né? Quieto É uma questão muito grande Do DH O Joaquim é completamente O oposto Nesse sentido, sabe? Então eu vivo os dois mundos Literalmente, né? Mas os dois mundos Ao mesmo tempo Conectados por essas questões E eu falo Caramba É tenso É... Às vezes é pesado Às vezes você se questiona Mas... Não tem muito o que falar Assim, sabe? Eu tenho muita paciência Mas às vezes é claro Você vai querer que ele já fizesse isso Mas ele vai fazer Eu fico imaginando as mães aí Com os seus filhos Que têm uma condição especial Sabe? O quão é difícil O quão é pesado Ainda mais você que tá ali todo dia Você tá vivendo a rotina com o seu filho Você tá ali Tentando estimular Porra, eu vejo... Eu não imagino realmente a força dessas mães Não só delas Mas todas as outras mães Que abdicam da sua vida Abdicam do seu dia a dia Do seu trabalho Pra de repente estar com o seu filho Que tem alguma questão Tá no hospital Gente, é isso Eu falo que A gente tem que agradecer a Deus Muito pela nossa vida Pela saúde É... Entender que essas questões Podem ser ajustadas E que não é absurdo Como eu disse Graças a Deus A gente tem muita informação aí Pra buscar Mas eu, mais uma vez Repito Esse vídeo é com o intuito De você aí Se ajudar a ajudar seu filho Sabe? É... Mais uma vez Eu também falo Não é pra comparar Não é Mas entender que existe um marco De uma evolução do seu filho Existe um marco Pro seu filho falar A quantidade de mensagens Que eu recebi falando Raquel Meu filho não falava nada Com três anos Do nada Ele começou a falar Igual um desembestado Não parou de falar mais Recebi inúmeras mensagens Inúmeras E ok Eu acho que isso é legal Você já fica mais tranquila Mas Por que não de repente Procurar uma pessoa Pra que você possa sentir Mais calma no seu coração? Porque talvez pode ser Uma coisa de tempo mesmo Ou não Então você já vai estar ajudando O seu filho Sabe? E foi isso que eu fiz Assim que ele completou dois anos Ano passado Eu já fui procurar ajuda Ele já tá... Já tava a fazer um ano No fono presencial, né? Que foi todo um processo Foi muito calmo E assim, você vê O quanto ele interage O quanto ele é ajudado Sabe? Agora é o com o Kid Prince Que eu conhecia Então assim, é isso Você tá sempre buscando Formas de ajudar o seu filho Eu acho que isso é essencial E é o primordial Vamos lá descer Vamos lá descer, vamos Não quer esse carro? Não quer esse carro? Não aguento ele Ele ama carro, gente Ele vê o mesmo negócio do YouTube É um carrinho A mesma coisa Ele só quer o mesmo Esse Olha só Eu vou mostrar pra você O que que é? O que que é? É isso É um carrinho Com vários carrinhos E é o tempo inteiro Ele querendo ver isso Gente, é isso O vídeo ficou extremamente longo Espero que a gente tenha batido Esse papo gostoso Eu vim realmente atualizar Pra vocês Essa questão do Joaquim Graças a Deus O meu coração tá muito mais aliviado Muito mais em paz Porque eu sei que eu tô fazendo a minha parte E o que eu puder fazer Pra ajudar os meus filhos Eu vou ajudar Pra que Pra que precisar de um suporte Pra eles Eu acho que isso é super importante E é isso, gente E até o próximo vídeo Tchau do shape Porque eu tenho que dar o bolo dele Dá tchau Fala assim Tchau, galera Tchau Tchau Beijo Manda 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 beijo